Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, a Lenda Notícia. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o infame pistoleiro José Maria Chaves. Ele foi o responsável pela chacina do posto King. Nesse episódio lamentável da história piauiense, três policiais civis foram bárbara e covardemente assassinados. José Maria Chaves se apresentava como industrial e a sociedade terezinense e piauiense o abraçava, mas ele era um pistoleiro conhecido em todo o Nordeste, que tinha inclusive mandado de prisão contra ele no Rio Grande do Norte e foi exatamente esse mandado, o cumprimento desse mandado, que resultou nesse episódio conhecido como a chacina do posto King. Bom, eu vou pedir que você deixe o seu gostei nesse vídeo e se inscreva no nosso canal. Eu quero também agradecer aqui ao compromisso que nós assumimos com os nossos espectadores, nós pedimos 150 likes no vídeo sobre o pistoleiro Catanã e, claro, com o compromisso de fazermos aqui esse vídeo acerca do José Maria Chaves, eles têm uma relação, depois a gente pode até fazer um outro vídeo mostrando em profundidade como se dava essa relação entre José Maria Chaves e Catanã. Eu quero agradecer também pelos 35.700 inscritos. Nós vamos adiante e vamos ao vídeo. O José Maria Chaves era um pistoleiro temido, não apenas no Piauí, temido na região Nordeste, temido a partir do Rio Grande do Norte, que era o seu estado natal. E ele se apresentava aqui no Piauí como industrial e tinha uma fábrica de doces no bairro Pissarra, na zona sul de Teresina. A chacina do Posto King aconteceu no dia 16 de fevereiro de 1974. Ao contrário do que dizem muitos, que costumam tratar sobre o assunto na imprensa, que costumam fazer artigos para a internet, eles sempre colocam a data como dia 14 de fevereiro. Não foi essa a data. A data foi dia 16, que era um sábado de carnaval. No Posto King, que fica ali na subida da ponte da Freia Serafim, da ponte JK, que fica aqui na Avenida João XXIII, ponte JK é a que vai para a Freia Serafim. A outra ponte que foi construída depois é a ponte Freia Serafim, que vem para a Avenida João XXIII. Então, no Posto King estavam o senhor José Maria Chaves e o advogado Renê Santos Rocha, que era o seu advogado, num processo que ele respondia no estado do Rio Grande do Norte por agressão. Com eles estava o técnico da Secretaria de Fazenda do Estado, o senhor Cláudio Vieira Lima. Então, nesse momento em que eles ali se encontravam no Posto King, acompanhados, tanto o advogado quanto esse comerciante, esse industrial acusado, que depois se tornou um notório pistoleiro reconhecido como tal, estavam ali conversando quando chegaram os policiais civis. Francisco Teixeira Lima, que era delegado do 6º Distrito Policial de Teresina, o Geraldo de Souza Pinto, que era conhecido como Pintinho do 3º DP, o Manuel Rodrigues Carvalho, que era o Paciência do 1º DP de Teresina. Eles foram cumprir uma carta precatória da Justiça do Rio Grande do Norte, com o mandado de prisão expedido por agressão, exatamente contra o senhor José Maria Chaves, em face de uma vítima não identificada, nessa história escabrosa, dantesca, que foi a chacina do Posto King. Houve um único sobrevivente, que foi o investigador Batista. Então, o que é que acontece? O delegado Lima se aproxima, pede para falar com ele, porque tinha a determinação para cumprir aquela carta precatória, conduzindo-o até a delegacia do 1º DP, ele colocou a mão no ombro, de maneira cordial, no ombro do delegado. E antes que o delegado pudesse esboçar qualquer reação, ele saca de uma pistola e dispara a sangue frio contra o delegado Lima. Os outros policiais foram pegos de surpresa. E, na verdade, existe uma teoria de que não foi apenas o José Maria Chaves que disparou. Outras armas também teriam disparado naquele momento. Mas ele assumiu sozinho essa acusação. E por que a polícia é suspeita? Porque a perícia que foi realizada pela Polícia Civil do Piauí indicou que havia balas de vários calibres durante essa troca de tiros, que, na verdade, não foi uma troca de tiros, foi uma execução brutal desses policiais. Eles também reagiram mais tardiamente. Puxaram suas armas e atiraram a esmo, praticamente. Não tiveram condições. Ele, por causa disso, ficou conhecido como um grande atirador, como um homem de pontaria infalível. Mas a suspeita é de que outros tenham praticado esses disparos igualmente junto com ele, no caso do advogado René e do técnico fazendário, o Sr. Cláudio Vieira. Então, essa questão, essa suspeita, ela existe até os dias atuais, porque esse caso aconteceu há muito tempo, mas em face de ocorrências outras e do falecimento dos principais implicados, nunca pôde ser totalmente esclarecido. Quem foi que atirou além do José Maria Chaves? No dia 19 de fevereiro pela manhã, por volta de 8 horas e 47 minutos, 8 horas e 50 minutos, o policial Luiz Alves dos Santos, o pé de vim-vim, foi até o escritório do advogado René dos Santos Rocha. O que é que acontece? Depois do episódio da chacina do Posto King, o José Maria Chaves não se apresentou à polícia, não no primeiro momento. Apenas disse que iria se apresentar oportunamente, por quem estaria correndo risco de vida, justificou a matança dos policiais com o fato de que havia ali uma ordem expressa para que ele fosse executado lá no Posto King, na churrascaria que existia ali no Posto King. E o René, que era o advogado, estava representando os seus interesses e se comprometeu com a autoridade policial em apresentá-lo. Acontece que esse policial, Luiz Alves dos Santos, conhecido como pé de vim-vim, nesse dia, 19 de fevereiro, ou seja, na terça-feira de carnaval, o episódio foi no sábado, aí nós tivemos domingo, a segunda, e na terça-feira de carnaval, pela manhã, cedo, antes das nove horas, ele foi até o escritório do doutor René dos Santos Rocha. Me parece até que ele já estava dentro do escritório, tinha entrado sorrateiramente, ninguém sabe como, e quando o doutor René entrou, ele disparou contra ele várias vezes, até provocar a sua morte ali, em López. Ele morreu ali, no ato dos disparos, logo em seguida, ato contínuo. E lá no escritório estava a secretária Francisca Ferreira do Monte, e ela ouviu os disparos e viu o homem fugir. Mas ela não conseguiu identificar a sua fisionomia. Ela não teve condições, pelo que ela disse à polícia, não foi possível identificar a fisionomia, mas logo em seguida, o próprio Pé de Vim Vim se apresentou como autor dos disparos, disse que havia praticado aquele ato para vingar os seus amigos, que tinham sido mortos de forma covarde pelo pistoleiro Zé Maria Chaves, e ele entendia que o doutor René dos Santos Rocha também tinha participado da execução, também tinha participado do ato de matança contra os policiais. Então, o Pé de Vim Vim foi a julgamento, foi condenado a 18 anos de reclusão. O juiz que presidiu o Tribunal Popular do Júri, no caso do Pé de Vim Vim, foi o juiz José Carneiro Neto, tendo como promotor o doutor Valdir Guimarães. Mas atuaram também como assistentes da acusação os advogados Paulo Santos Rocha, Iracema Santos Rocha, Guido Santos Rocha e Nicolau Joaquim Neto. Porque a família Santos Rocha tem uma tradição, são pessoas que atuam como juristas há muito tempo, então eles são tradicionalmente ligados ao mundo jurídico. Então, três familiares do René dos Santos Rocha atuaram na assistência da promotoria, o que foi determinante para a acusação contra o Pé de Vim Vim e, consequentemente, a sua condenação. Depois ele reclamou para a imprensa, isso está registrado no jornal O Dia, e num belíssimo artigo escrito pelo nobre professor Reinaldo Coutinho. Eu só vim a conhecer esse artigo muito depois que havia feito as pesquisas para um livro que escrevi sobre os crimes que abalaram o estado do Piauí. E ali ele confessa, desabafa, na verdade, para a imprensa, está no jornal O Dia, do dia do seu julgamento. Logo depois, ele, conversando com jornalistas, disse que ficou muito triste, muito humilhado, porque o Paulo Santos Rocha o chamou de muitos nomes feios, o xingou e o tratou com um tom de muito deboche, porque era o estilo da acusação de, além de condenar a vítima, torná-la uma pessoa réis, infame ao réis do chão. Mas, com relação ao Zé Maria Chaves, o que foi que aconteceu com ele? Não aconteceu nada. Ele foi levado a julgamento pela morte dos três policiais no caso da tragédia que nós acabamos de relatar. Foi o policial Lima, o policial Pintinho e o policial Paciência, e somente o Batista conseguiu sobreviver, mas conseguiu sobreviver ferido e relatou o que pôde ver, porque ele não teve condição de ver muita coisa, porque estava sob fogo cerrado, estava sob intenso fogo do tiroteio ali naquele episódio lamentável, que durou poucos minutos, mas que tirou a vida desses três policiais. Então, no dia 7 de maio do ano de 1974, ele foi levado a julgamento no Tribunal Popular do Júri de Teresina e foi absolvido, espantosamente absolvido, por 7 a 0. 7 a 0 a absolvição do pistoleiro José Maria Chaves. Eu digo pistoleiro, porque ele ficou conhecido como pistoleiro, ninguém sabia esse lado dele, ele era industrial, ele tinha uma fábrica de doces no bairro Pissarra, já estava foragido da Justiça do Rio Grande do Norte por uma questão de agressão, depois surgiu a história de que era uma agressão insignificante, que não justificaria tamanha perseguição. E tudo começou por causa de uma agressão física ao advogado Manuel Lopes Veloso. O que se conta sobre essa história é que havia, isso o José Maria Chaves contou no seu depoimento, tanto as autoridades policiais quanto no poder judiciário. Havia contra ele, na Justiça do Rio Grande do Norte, um processo por lesões corporais. Porém, o que incrementou a confusão que resultou da chacina foram exatamente esses conflitos que ele assumiu com autoridades locais. Em 1973, de acordo com os relatos da época e por motivos ignorados, ele e seus empregados, que se chamavam Altamiro e Benedito, agrediram o advogado Manuel Lopes Veloso. Já falecido, ele faleceu no ano de 2011. Os funcionários foram presos e condenados, mas o José Maria Chaves, que foi o mentor intelectual da agressão, foi indiciado, não foi processado, embora o delegado do 1º DP, Joaquim Farias, tenha solicitado inutilmente sua prisão preventiva. Então, a partir desse episódio, se desencadeou todo o processo que resultou na chacina do posto Quinte. São as tais consequências da vida. O agredido, o advogado Manuel Lopes Veloso, muito conhecido em Teresina, pessoa do maior conceito em Teresina, juntamente com o coronel Joaquim Farias, que era ex-tenente coronel da PM, em 1962, delegado do 1º DP, o também delegado e futuro promotor, na época, o Genês Moura Lima era delegado de polícia, ele também faleceu no ano de 2011, eles passaram os três a pressionar a justiça de Mossoró, no Rio Grande do Norte, exigindo uma carta precatória para prender o José Maria Chaves. E aí, tudo começou exatamente desse episódio. Mas o José Maria Chaves foi levado a julgamento e foi absolvido, 7 a 0. Esse julgamento, ele foi anulado pelo Tribunal de Justiça do Piauí. E antes que se realizasse o novo julgamento, antes que ele fosse julgado novamente, ele foi morto na zona sul de Teresina, naquela região ali que fica no cruzamento das avenidas Barão de Gurgueia com Walter Alencar. Mesmo ali, naquelas proximidades, ele tinha um relacionamento com a pessoa e foi exatamente ali que aconteceu um confronto com a polícia, um novo confronto com a polícia e desta vez ele levou a pior o José Maria Chaves. Mas essa é outra história que eu posso contar para você oportunamente. Se quiser conhecer essa outra história sobre a morte do pistoleiro, nós vamos para 200 likes, tá bom? Deixa 200 likes nesse vídeo e aí eu conto para você a história da morte do José Maria Chaves por um tenente da polícia militar, um tenente destemido, um homem corajoso e que, na verdade, se tornou um dos grandes heróis da população de Teresina àquela época por ter enfrentado e vencido o infame pistoleiro José Maria Chaves. Eu peço também que você compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e marque seus amigos, familiares e admiradores. Tony Rodrigues, Além da Notícia.